O LADRÃO O LADRÃO Ao mesmo tempo, se a fazenda continuar assim, não vou ter mais um centavo. E os Narváez querem a fazenda de volta. Claro, com o dinheiro da Simone. E pra isso, ela tem muito. Esse maldito dinheiro com o qual comprou o Otávio Narváez. Senhora. Só que eu não vou dar. Nunca vou vender essa fazenda. Jamais. E pra eles, muito menos, porque agora é tudo meu. A fazenda ou o avô. E eu nunca vou vender. Jamais. Coitados. Meu Deus, estão todos tão carentes. O que é que eu poderia fazer pra ajudá-los? Pra aliviar essa desgraça? Como é que eu vou fazer se eu não tenho mais recursos? E aí E aí E aí E aí E aí E aí